Uma grávida pode ser dispensada depois dos 90 dias de experiência? Junto com a Constituição de 1988 foi aprovado o ato dos dispositivos constitucionais transitórios que no artigo 10 prevê o que a gente chama de estabilidade da gestante, ou seja, a empregada gestante não pode ser dispensada de forma arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Esse artigo não fala expressamente do contrato de experiência, mas recentemente, de uns anos para cá, o Tribunal Superior do Trabalho, seguindo uma linha mais protetiva fixada no STF, chegou à conclusão de que essa estabilidade não pode ser afastada também da empregada gestante que está no contrato de experiência. Então ele alterou a súmula 244 no seu item 3 para incluir também os contratos com prazo determinado, como é o caso do contrato de experiência. Mas tem que ressaltar que não é um entendimento vinculante. Essa súmula do TST não tem o mesmo efeito que uma lei, então podem existir juízes e tribunais que têm um pensamento diferente. No caso aqui do TRT da segunda região, há uma tese prevalecente, a tese prevalecente de número 5, que entende de forma diversa, até porque muitas pessoas acreditam que ter uma interpretação de que a estabilidade também vale para o contrato de experiência poderia gerar discriminação até mesmo na contratação.